Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida desse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Ô, Patrão Ronaldo, tô aqui, em Buenos Aires, Argentina, com o nosso amado e querido craque. Estamos na casa da minha mãe. A casa da mamacita. Fala o seu nome aí pra galera. Miriam. Miriam, mãe do Romerito. Exterminador de frango aqui. Tira o escorpião do bolso. O cara é cruzeiro, sangue azul, apaixonado. Olha aqui a minha casa. A casa da minha mãe. Vamos ver isso aí, pô. Olha aqui. Olha aí. Olha, pera aí. Eu vou até inverter aqui, caramba. Não tem como não. Esse aí eu não tô vendo. Olha, olha aqui, rapaz. Ô, Ronaldo. Você tá de brincadeira comigo. Dentro da casa do homem é só cruzeiro. Pelo amor de Deus, pô. Vamos mudar isso aí, ó. Vamos mudar isso aí. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Olha o irmão dele aí, ó, mostrando. Cadê? Você tá muito pão duro. Ô, patrão Ronaldo. Tô aqui, em Buenos Aires, Argentina. Com o nosso amado e querido craque. Tô, tá uma na casa da minha mãe. Tô, tá uma na casa da mamacita. Fala o seu nome aí pra galera. Mãe do Romerito. Exterminador de frango aqui. Tira o escorpião do bolso, cara. O cara é cruzeiro, sangue azul, apaixonado. Olha aqui a minha casa. A minha mãe. Meu Deus. Vamos ver isso aí, pô. Olha aqui. Olha aí. Não, peraí. Eu vou até inverter aqui, caramba. Ih, não tem como não. Esse aí eu não tô vendo. Olha, olha aqui, rapaz. Ô, Ronaldo. Você tá de brincadeira comigo. Dentro da casa do homem é só cruzeiro. Pelo amor de Deus, pô. Vamos mudar isso aí, ó. Vamos mudar isso aí. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Olha o irmão dele aí, ó, mostrando. Cadê? Você tá muito pão duro. Ô, patrão Ronaldo. Tô aqui, em Buenos Aires, Argentina. Com o nosso amado e querido craque. Tô, tamo na casa da minha mãe. A casa da mamacita. Fala o seu nome aí pra galera. Miriam. Miriam. Mãe do Romerito. Exterminador de frango aqui. Tira o escorpião do bolso. O cara é cruzeiro, sangue azul, apaixonado. Olha aqui a minha casa. Quer saber mais? Oi, Deus. Vamos ver isso aí, pô. Aqui. Olha aí. Olha, espera aí. Eu vou até inverter aqui, caramba. Ih, não tem como não. Esse aí eu não tô vendo. Olha, olha aqui, rapaz. Ô, Ronaldo. Você tá de brincadeira comigo. Dentro da casa do homem é só cruzeiro. Pelo amor de Deus, pô. Vamos mudar isso aí, ó. Vamos mudar isso aí. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Olha o irmão dele aí, ó, mostrando. Cadê? Você tá muito pão duro. Ô, patrão Ronaldo. Tô aqui, em Buenos Aires, Argentina. Com o nosso amado e querido craque. Tô, tá uma na casa da minha mãe. Tô, tá uma na casa da mamacita. Tô, tá uma na casa da mamacita. Fala o seu nome aí pra galera. Miriam. Miriam. Mãe do Romerito. Exterminador de frango aqui. tira o escorpião do bolso cara, o cara é cruzeiro sangue azul, apaixonado olha aqui a minha casa vamos ver isso aí olha aqui olha aí não, pera aí, eu vou até inverter não tem como não olha aqui rapaz o Ronaldo, você está de brincadeira comigo dentro da casa do homem é só cruzeiro pelo amor de Deus vamos mudar isso aí tem mais? tem mais olha o irmão dele aí, mostrando cadê? você está muito bom patrão Ronaldo, estou aqui em Buenos Aires, Argentina com o nosso amado e querido craque na casa da mamacita fala o seu nome aí para a galera Miriam mãe do Romerito exterminador de frango aqui tira o escorpião do bolso o cara é cruzeiro sangue azul, apaixonado olha aqui a minha casa a minha casa é minha mãe vamos ver isso aí olha aqui olha aí as fotos não, pera aí eu vou até inverter aqui caramba não tem como não esse aí olha aqui rapaz ô Ronaldo você está de brincadeira comigo dentro da casa do homem é só cruzeiro pelo amor de Deus vamos mudar isso aí vamos mudar isso aí tem mais? tem mais tem mais olha o irmão dele aí mostrando cadê? você está muito bom o patrão Ronaldo estou aqui em Buenos Aires Argentina com o nosso amado e querido craque estamos na casa da minha mãe a casa da mamacita fala o seu nome aí para a galera Miriam Miriam mãe do Romerito exterminador de frango aqui tira o escorpião do bolso o cara é cruzeiro sangue azul apaixonado olha aqui a minha casa a casa da minha mãe vamos ver isso aí olha aqui olha aí esposa não, espera aí vou até inverter aqui não tem como não esse aí olha aqui rapaz ô Ronaldo você está de brincadeira comigo dentro da casa do homem é só cruzeiro pelo amor de Deus vamos mudar isso aí vamos mudar isso aí tem mais? tem mais olha o irmão dele aí mostrando cadê? você está muito bom ô patrão Ronaldo estou aqui em Buenos Aires, Argentina com o nosso amado e querido craque estamos na casa da minha mãe na casa da mamacita fala o seu nome aí para a galera Miriam Miriam mãe do Romerito exterminador de frango aqui tira o escorpião do bolso o cara é cruzeiro sangue azul apaixonado olha aqui a minha casa a casa da minha mãe olha aqui vamos ver isso aí olha aqui olha aí esposa não, espera aí vou até inverter aqui não tem como não esse aí eu não estou vendo olha aqui rapaz ô Ronaldo você está de brincadeira comigo dentro da casa do homem é só cruzeiro pelo amor de Deus vamos mudar isso aí vamos mudar isso aí tem mais? tem mais tem mais olha o irmão dele aí mostrando cadê? você está muito bom ô patrão Ronaldo estou aqui em Buenos Aires, Argentina com o nosso amado e querido craque estamos na casa da minha mãe na casa da mamacita fala o seu nome aí pra galera Miriam Miriam mãe do Romerito exterminador de frango aqui tira o escorpião do bolso o cara é cruzeiro sangue azul apaixonado olha aqui a minha casa na casa da minha mãe olha aqui vamos ver isso aí olha aqui olha aí as portas não, peraí eu vou até inverter aqui não tem como não esse aí olha aqui rapaz ô Ronaldo você está de brincadeira comigo dentro da casa do homem é só cruzeiro pelo amor de Deus vamos mudar isso aí vamos mudar isso aí tem mais? tem mais tem mais olha o irmão dele aí mostrando cadê? você está muito bom